Questão 10 Um carro esportivo que percorre 12 km com 1 litro de álcool 1 litro e o mesmo esquema 12 km, você não? Isso De álcool aqui, não é isso? Isso Percorre 380 km 380, não é isso? Com 29 litros? Vamos ver se isso é verdadeiro ou falso? Se eu multiplicar o 12 por 29, tem que dar 380, não é isso? É Tá chegando não, cara? Tô sem álcool Então vamos ver aqui se dá Dá 3, 4, 8 3, 4, 8? Se multiplicar por 12? Isso Por 12 não, por 29, né? 29 vezes 12 Então, ó 29 vezes 12 É 3, 4, 8? Isso Então o primeiro item já tá errado É isso? O primeiro item já é falso Segundo item Vamos lá O que é que diz o segundo item? Um carro de aluguel percorre 10 km com 1 litro de álcool Ó 10k com 1 litro, certo? Certo Isso Percorrerá 190 com 19? É óbvio Verdadeiro, né? Então essa daqui tá certa A 2 tá certa A 2 tá certa Item 3 Sem uma sala Estão 7 homens E 62 mulheres Então, acho que você quer 9 pessoas no recinto Então, ó 62 mais 7 Correto Dá 69 Isso E tem 4 Tem 4? Tem, né? Tem Sem uma sala Estão 8 homens E 68 mulheres Vai ter 83 pessoas? Não Falso Impossível, não é isso? Não Então a gente tem 2 verdadeiras, não é isso? Isso A 2 e a 3 Qual gabarito? C Letra C de suco De novo, ó Fácil ou difícil até aqui, gente? 10 questões Todas as 10 de 2019 Fácil ou difícil? Fácil Cara, é isso que vai vir na tua prova Porque esse é o conteúdo da tua prova Não importa a banca Não tem como a gente ver Que a prova é muito antiga, o último Mas o conteúdo é isso Tem como mudar muita coisa? Não Vai copiar, vai tirar uma foto, vai fazer como? Eu vou ganhar uma ainda depois pra fazer Então beleza, então tira a foto Tira a foto De tudo Beleza? Valeu galera do Facebook Um abraço Posso apagar lá? Pode Então beleza Vou apagar e a gente vai avançando Tá fácil de entender, tá ruim de entender Tá muito corrido Como é que tá? Tá bom? Não, pode trocar Essa porra aqui Eu não sei como é Como é que eu salvo esse pouquinho aqui Pra não ficar com o link Depois eu mandar pra ver A foto? É, salvo aqui Ah, é só tu mandar pra tu por e-mail Então salvar no iBooks Entendeu? Depois eu te pico Deixa aí, depois eu te pico Printa aí né galera do online Só voltar um pouquinho pra mim tá essa parada Não precisa pedir pra eu esperar não Tem que calma Dá um pause nessa parada Tá em casa Entendeu? Não pode estar usando crack não nesse momento Tem que estar estudando Focadão Então vamos Agora é a questão 11, é isso? Isso 11 Tá bonito hein Tá rendendo Tá rendendo Tá rendendo de Fluxo tá bom Agora chegou na questão boa Vamos lá Questão 11 Ó Paula fará 13 jogos de dama Com tampinhas Para usar com seus alunos Para cada jogo serão necessárias 24 tampinhas Então olha só Um jogo eu preciso de 24 tampinhas Isso ou não? Isso Pra 13 jogos Eu faço o que? Multiplico por 13 Tá? Eu tô fazendo por proporcionalidade Pra te chamar a atenção desse conceito só Então eu tenho que multiplicar 13 vezes 24 Não é isso? Isso Multiplica aqui por 13 Porque aqui multiplicou por 13 Beleza? Então vamos lá Vai dar 240 Mais 72 Não é isso? 13 e 12 2 11 vai 1 É isso aí 312 Não entendeu? Então o gabarito é qual? A E nego fala que vou né Acho que é difícil Filho meu, filha minha É difícil? É você que não estudou né Neném Facinho, facinho né Mais fácil que isso Só o que? Podia ir manter É ou não? Só tem que estudar Se tu estudar tudo é fácil Tudo é fácil Mas tem que estudar Vamos lá A moto de Vitor A moto de Vitor faz 27 km com 1 litro de combustível Então ó 27 km com 1 litro Tranquilo? A capacidade total do tanque é de 14 litros Se encher o tanque, o que vai acontecer? Quanto cabe aqui? 14 Vamos fazer a regra de 3? Ó É só multiplicar 27 vezes 4? 14 14 Dá 270 Não é isso? Que é por 10 Eu tô fazendo de outro jeito, tá? Mas não tem problema não Só tô multiplicando aí Dá 270 mais 378 378? É Qual gabarito então? Entre 200 Não Entre 350 e 400 quilômetros Então é letra C? É letra C Beleza Letra C Nem precisa fazer a ponta Que o Vladimir já fez pra gente Tá mais rápido que nós Tá fazendo o seu lágrado? Não De cabeça? Não Não, beleza Beleza Questão 13 Cara Aí ó A gente vai fazer um batalhão de questão hoje Rapidinho Rapidinho Questão 13 Ó Questão 13 é legal É um destino da Vunesp Você que vai fazer prova aí da Vunesp E tu vai fazer PM também Pode se Se familiarizando com isso aí Porque a Vunesp sempre bota uma tabelinha Sempre bota uma tabelinha Entendeu? Então vamos lá Ó Sandro e seu filho Foram a barbearia Com a seguinte tabela de preço Aí tá a minha tabela Tá? Eu só vou usar o que eu preciso Eu não vou ler tudo não Fala assim ó Sandro fez um corte A tesoura Quanto é o corte da tesoura? Dezoito Dezoito reais Cadê? E a barba modelada Quanto que é a barba modelada? Quinze Quinze Então aqui deu 33 Seu não? Quinze Vamos ver o filho agora O que o filho fez? É Corte a máquina Corte a máquina Quanto que é? Treze Treze reais Fez mais alguma coisa? Ou só isso? Só isso Então é 33 mais treze Não é isso? Isso Isso vai dar quarenta e nove? Não Quarenta e seis Quarenta e seis Qual o gabarito? Não Ele Ele pagou com uma nota de cem Puta merda Então é cem menos quarenta e seis É isso? Isso 54 É isso que confunde o cara Deve ter aí o gabarito de 46 Não tem não? Foi até legal né? Se ele coloca De repente Se ele coloca De repente De algum marco Entendeu? Ele foi bonzinho É letra É letra Vamos botar aqui Beleza meu aluno? Qualquer dúvida Chama aí no zap Manda mensagem aí Que a gente ajuda Tá? Questão 14 Ana Maria Tem uma casa de bolos E para cada bolo produzido São utilizados três lojas Ó Ela faz um bolo E gasta três Ó Isso ou não? Sim Beleza Vamos deixar essa relaçãozinha ali Em uma semana Foram produzidos 164 bolos Puta merda Vai fazer bolo no inferno né? Então ó Aqui eu tenho que multiplicar por 164 Não é isso? Então ó Três vezes quatro Doze Vai um Três vezes seis Dezoito com um Dezenove Quatro 492 É isso? Não Ó Três vezes quatro Doze Vai um Três vezes seis Dezoito com um Dezenove Quatro É Quatro Nove Dois Quatro Nove Dois Só que Vamos ver o que ele quer agora Porque ele não quer isso Quer ver? A quantidade de dúzias Então tem que dividir esse cara aqui por quanto? Doze Doze Por doze Presta atenção Tu lembra como é que é o critério do três? Ó O critério do três Diz o seguinte Pra gente ver se vai dar certinho Se eu somar todo mundo Tem que dar um múltiplo de três Ó Dois mais quatro Seis Com nove e quinze Esse cara dividido por três Por quatro Tu lembra do critério? Os dois algarismos da direita Os dois últimos Tem que dar um múltiplo de quatro Noventa e dois é múltiplo de quatro? É Aqui vai dar redondo Não vai sobrar nada Tem que dar redondo Porque três vezes quatro Dá doze Dá Então vamos fazer a conta? Quatro Nove e dois Dividido por? Doze 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 Quarenta e nove, tá? Dá quatro Dá quatro Sobra um, é isso? Doze Quarenta e seis Quarenta e um Quarenta e um Sobra doze? Quarenta e um, é Isso Quarenta e um, dois Quarenta e um, dois Qual o gabarito? B B de bravo B de bravo Pronto Quarenta e uma doze Fácil ou difícil? Ó Questãozinha legal Que ela usou o conceito de multiplicação Aqui na regra de três E usou o conceito de divisão Na mesma questão Aí já é uma questão mais interessante Porque ainda que ela seja uma questão fácil Ela usa mais de um conceito É multidisciplinar Né? Beleza? Tá rápido ou tá bem bom? É o pior Não Não Tá fazendo? Não, porque eu vou de gabarito Que eu não tinha notado Beleza Questão quinze, não é isso? Isso Não conheço a banca não Instituto Excelência Mas vamos lá Um aluno fez uma divisão de trinta e oito por três Olha pra mim Trinta e oito Dividido por três, não é isso? Eu não vou fazer divisão Sabe por quê? Qual o número mais perto de trinta e oito que é o múltiplo de três? Trinta e seis Três vezes doze Três vezes doze Dá trinta e seis Sobrou dois Então o resto aqui é dois Entendeu? Essa é a visão do critério de divisibilidade É por isso que eu bato nessa tecla Do critério de divisibilidade Entendeu? Ele te ajuda muito E ganha tempo Ganha muito tempo Mas vamos ver o que a questão quer A Luquereza só falou disso, né? Cadê? Cadê? Encontrando um consciente onze Porra, pode ser onze aqui? Não Já deu merda E o resto vai cinco Olha pra mim Presta atenção no que tem que acontecer na divisão Quando o resto é maior do que esse cara É porque dá pra dividir mais uma vez Então tu não pode deixar Tu tem que dividir de novo Beleza? É isso que aconteceu Ele errou aí Porque sobrou mais do que um número Não pode sobrar mais do que um número Porque dá pra você fazer mais uma divisão Aí daria duas e sobrava duas do mesmo Isso aí, entendeu? Porque o três ainda cabe aqui dentro Tá vendo? O três cabe aqui mais uma vez Por isso que deu ruim Tá bom? Vamos ver o que ele diz agora É... Qual foi o erro que ele cometeu? Qual erro que ele cometeu? Marca essa questão aí pra mim Vou ver o que você fez Lê pra mim o que diz a letra A O resto da divisão deve ser menor que 3 É isso Pronto, letra A O cara foi até legal O resto da divisão tem que ser um número menor que 3 Entendemos? Adicional, pessoas Sim Beleza 16 É uma prova Uma questão pedia para fazer a seguinte operação Menos 3 Menos 5 É isso? Ó, vamos esquecer a questão E olha pro quadro O que é que tem que acontecer aqui? É mudar os sinais Não Não tem que fazer o que é Só os dois negativos vão continuar Se ele pede pra fazer essa operação Tu vai somar Menos 8 E vai manter o sinal, não é isso? É tipo assim Eu te devo 3 reais E pego mais 5 reais E prestar com você Te devo 8 agora, não é isso? Então isso aqui É o que teria que acontecer Vamos ver o que diz a questão agora Para encontrar Que o resultado seria igual a 8 Saiu errado aí 88 Mas é não, é igual a 8 Então ele tá dizendo que tinha que ser igual a 8 Então ele já errou Porque tinha que dar menos 8 Ele fez jogo com o sinal errado Ele fez alguma coisa errada Resta um 8 aí Depois que seria 8 só Não é 88 não, tá? Dessa forma O estudante fez a questão De forma certa ou errada? Fez errada Então vamos anotar aqui Errado, isso ou não? Sim Errado Ele errou a questão Se foi errado O que ele fez de errado? O sinal Olha a letra C O que ele diz O estudante fez a questão De forma errada Pois ele deveria ter feito a equação 3 menos 5 menos 2 Ele deveria ter usado o sinal negativo E assim ficaria Menos 2 menos 2 Não é isso? É o sinal, né? É, a mais próxima é a letra C É C? Deixa eu ver É a P Deixa eu ver a B O estudante fez a questão De forma errada Pois fez jogo com o sinal A pena era a operação De multiplicação e divisão Ah, sim Então é a letra C Não é B não É a letra B É B, não é C não É que, olha só Se fosse na modificação Menos com menos Daria mais Ele usou Ele misturou as estações aí Entendeu? Então é a letra B o gabarito Tranquilo? Faz ou difícil? Faz É uma questão conceitual Difícil você ver A questão de matemática conceitual Mas é uma questão conceitual Né? 17 Um homem Tem casas e barracões Então, eu botei Botei aqui C e B Que tem casa e tem barracão É isso? É isso Para alugar Cada casa Ele cobra 800 reais 800, irmão E cada barracão Ele cobra 1.200 1.200 Sabendo que esse homem Tem 32 casas E 14 barracões 14 barracões Então, se eu multiplicar 32 por esse E 14 por esse Não é isso? Algo dados Quanto ele ganha por mês? Esquece os 2 reais ali Quanto é 2 vezes 8? 16, isso ou não? 3 vezes 8? 24 Com o que foi? Aí tu acrescenta os 2 reais Beleza? Vamos fazer a conta sem o zero Ganhar tempo 12 vezes 14 Se fosse 10 Daria 140 Isso ou não? Sim Mas eu tenho que somar Mais 28, certo? Então vai dar 1 e 8 Certo? E acrescenta quantos zeros? 2 Agora é só somar tudo E a gente vai descobrir Quanto que esse cara ganha 0, 0 14 vai 1 6 e 6, 12 Vai 1 4 42.400 Puta, tem esse gabarito Graças a Deus, né? Tá ganhando bem Oi? Tá ganhando bem Mandando em barracão É, meu filho Ninguém nem se preocupou Se o gabarito estava certo Se preocupou em ganhar esse dinheiro, né? Mas olha o que foi o dinheiro desse corpo Tá fodido Se paga também Se não paga, né? Até agora, galera Grau de dificuldade das questões 2 Só o testinho, né? Só o testinho Que às vezes tem que tirar uma coisinha ou outra Vamos lá Questão 18 O reservatório de combustível de um pôs de gasolina Tinha no início do dia 2.148 litros Então, ó Ele iniciou com quanto? 2.148 litros 2.148 É isso? Cadê? Isso Durante esse dia Foram vendidos 989 litros Menos 989 Certo? Deixa eu ver quanto daqui Que eu já fiz a conta Só pra gente não perder tempo 1.159 No final do dia Ele tinha 1.159 Aí o que aconteceu agora? Vamos ver Ao final do dia O reservatório foi Reabastecido com 1.020 litros Então tem que somar 1.020, sim ou não? Vou somar Certo? 9 com 0 9 7 1 2 2.179 Qual gabarito? Letra C de casa Muito bom Aí Aí, cara Que difícil Opa, agora 19 Batei 18 de novo Vamos ajeitar aqui E partir pro abraço Vamos remarque O tempo tá contra a gente 19 Luiz decidiu comprar Uma geladeira nova A geladeira escolhida por Luiz Custava 1.560 reais 1.560 Luiz decidiu comprar a geladeira Pagando 390 reais de entrada É isso? Então tem que diminuir 390 Aí dá 1.170, é isso? Acho que é 0 16 vai 1 Vai 1 É isso aí 1.170 Então, ó Depois que ele deu a entrada Ele ficou devendo quanto? 1.170, é isso? 1.170 Cadê? Essa é a questão? 19 E mais 12 prestações de 120 Opa 12 vezes 120 É isso? Presta atenção Ó Se tu lembrar Se tu lembrar quanto é 12 ao quadrado 12 ao quadrado é 12 vezes 12 Dá 144, não é isso? Então aqui dá 1.440 Ele provavelmente quer saber quanto que o Luiz pagou Não precisava nem ter feito isso aqui da entrada não Demora Nem precisava Mas já fiz, né? Se tivesse comprado a geladeira à vista Teria economizado Então vamos ver quanto que ele gastou Ele deu quanto de entrada? Você quer ir à entrada? É Entrada Então, ó 390 Puta Eu tenho lugar errado Mais as parcelas, não é isso? As parcelas é 1.440 Então, ó 390 A gente vai somar 0 3 Vai 1 8 Vai 1 Pô, 8 não vai nada Agora tá usando maconha 1.830 Menos 1.560 Agora a gente vai descobrir Quanto que ele economizou Aqui fica valendo de 7 Então dá 2 Aqui dá 0 Aqui 13 Com 7 270 Qual o gabarito, então? Ele pagou 270 É Então, ó Se ele não tivesse feito essa merda Que ele fez Ele economizou 270 reais Por isso que eu prefiro comprar a vista Então, ó